Você tem dor de cabeça? Às vezes. Beleza. Assim. Isso. Deita a cabeça na minha mão. Pode deixar. Deita. Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A gente fica leve, né? Você viu? Você está carregando o mundo no pescanso. Meu Deus! Vai por cima. Viu a diferença? Nossa! E engraçado, vai até na cabeça. Não, isso vem tudo aqui pra frente. Meu Deus! Aqui em colo. Né? Deita aqui. Isso. Isso. Ai! Ai, você tá bom! O que você achou? Tudo de bom! Muito bom! Né, eu peço que eu gosto. Já sabe.